Foto 1 de 5 mudança de visual de Murilo deixa Gabriel surpreso, foto, TV Globo, foto 2 de 5 ex-gato corta o cabelo, foto, TV Globo, foto 3 de 5 qual será a reação de Valentina ao dar de cara com o gato repaginado, foto, TV Globo, foto 4 de 5 será que ela vai resistir? Aos encantos de Murilo, foto, TV Globo, foto 5 de 5 ou vai cair nos braços do galanteador, foto, TV Globo, desde que deixou a vida de gato e assumiu a forma de humana, Murilo, Eduardo Moscovis, vem arrancando suspiros de toda Serro Azul. Depois que jurou destruir Valentina, Lilia Cabral, ele tem-se relacionado com a empresária como parte de um plano misterioso. Chega o dia de mais um encontro e Murilo capricha no visual. Até mesmo Gabriel, Bruno Gagliaço, repara na mudança, você tá um gato, hein, eu sei, não precisa falar nada. Levando em conta que já foi um, a piada foi péssima, ainda bem que você reconhece, responde Murilo. Gabriel pergunta se o seu hóspede vai sair de novo, e Murilo avisa, vou fazer o que não consegui ontem, visitar Dona Valentina, encocado com o último encontro com a mãe, que implorou pelo seu perdão, Gabriel pede, aproveita-o. Encontro e descobre porque ela fingiu aquela aflição toda comigo, e depois me conta tudo, claro, não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS Nota Anterior BBB19, risia para Alain, você estava magoado comigo? Tchau, tchau, tchau.